E aí, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal, meu nome é Priscila Sanches e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre vida no Canadá, né, eu faço faculdade de comunicação aqui, estou no meu terceiro ano, acabando meu terceiro ano, só volta mais um, não vejo a hora, mas, enfim, não é nem sobre esse o vídeo, né, não é sobre mim, é sobre as universidades e como aplicar pra elas, né. Eu acho que é uma dúvida muito frequente, então eu decidi fazer um vídeo explicando pra vocês esse processo de forma mais completa e, óbvio, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, mas antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer aí um dos nossos parceiros aqui do canal, que é a The Green Academy, que é uma escola, né, de inglês, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Vamos, então, ao que interessa, como que funciona, né, o processo pra você entrar numa universidade canadense, uma universidade ou um college aí também vai depender do qual o seu objetivo, mas, no geral, o processo é muito parecido, né. Eu não sei se vocês sabem, mas o Canadá traz todo ano, traz não, né, recebe, porque a gente fala traz, as pessoas interpretam que o Canadá está buscando, o Canadá está sempre de portas abertas pra todos os lugares, não só brasileiro, mas, resumindo, o Canadá recebe em torno de 600 mil estudantes por ano. Então, é muita gente mesmo, é muita oportunidade, é muita universidade aí com as suas portas abertas e, geralmente, né, as pessoas que vêm pra cá, através dos estudos, vê nos estudos uma forma também de fazer o processo de imigração. Óbvio que a escola que você vai escolher, né, a universidade ou se você vai fazer college, tudo vai depender do seu objetivo como imigrante, como estudante internacional e, por isso que é importante, né, você fazer também uma pesquisa em relação aos locais que você vai morar, porque, às vezes, você tem essa vontade de vir aqui pro Canadá, mas você não sabe aonde você quer morar, você não sabe o custo de vida dos locais onde tem essas universidades. Muitas vezes, você vai buscar uma universidade que tenha o curso que você quer por um preço bacana, mas aí você vai ver o custo de vida ali daquela região é muito alto. Ou você também vai achar um lugar que a faculdade tenha um preço mais elevado, mas você vai conseguir trabalhar tanto dentro da universidade quanto fora da universidade, fazer uma grana melhor porque é uma região metropolitana. Então, tudo isso tem que levar em consideração aí na hora de escolher a sua universidade. Eu só estou falando isso aqui porque é uma decisão, assim, que vai mudar a sua vida da água pro vinho. A decisão de fazer uma universidade em outro país, falando outro idioma, em outro lugar, tudo isso vai pesar, né, durante o seu ano letivo, se você vai ficar aqui, se você vai embora. Por exemplo, se você quiser vir pra Montreal, mas você não gosta do frio, talvez Montreal não seja uma opção pra você, né, porque aqui, gente, faz muito frio em torno de seis meses do ano. Não é, tipo assim, seis meses fazendo menos vinte, mas começa a esfriar lá pra novembro e só vai voltar a ficar calor mesmo lá pra maio. Então, são muitos meses de frio. Então, são coisas pra vocês levarem em consideração, mas esse não é o tema do vídeo. Vamos, então, falar aí como é que funciona o processo pra você entrar numa universidade canadense. Gente, pré-requisito, não tem como a gente falar assim, Ai, fulano, tem que ter isso, 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 porque isso vai variar de universidade pra universidade. Então, quando você estiver fazendo a pesquisa, é muito legal você sentar, dar uma olhada no seu perfil, ver lá quais são, qual é a sua nota média do ensino médio, né, qual o seu nível de inglês e quanto você pode investir. E a partir daí, você começa a fazer sua pesquisa. Tem universidades que não aceitam pessoas que têm uma nota abaixo de, uma média, né, abaixo de B-. Então, se você tirou todos os Cs aí no seu ensino médio, você pode aplicar, mas a chance de você ser aceito numa universidade onde a média que é exigida é um pouco maior, a chance de você entrar é um pouco menor. Então, é sempre bom levar isso em consideração, o seu perfil com o perfil que a universidade está procurando, porque a gente, pra se candidatar pra uma vaga, né, a gente tem que pagar um valor. Esse valor também vai variar de universidade pra universidade. Vou dar um exemplo, na minha universidade, o estudo na Concórdia era 100 dólares, tem universidade que você vai cobrar 80 dólares, tem universidade que não tem taxa de inscrição, de matrícula. Então, se você realmente quer vir pra cá e você tá com a grana contada, você não sabe muito bem, se você quer isso mesmo ou não, já de início, né, só pra você se inscrever já vai rolar um investimento. Então, é muito bom levar isso em consideração. E é por isso que existem pré-requisitos, pra você realmente dar uma olhada no seu perfil, ter aquela coisa do bom senso, falar, putz, meu perfil ainda não tá bom o suficiente, vou deixar, vou estudar um pouquinho mais, vou mandar no que vem, vou melhorar minha nota aí do TOEFL, do IAUTS, pra eu conseguir aplicar e aí sim mandar seu application. Eu conheço muita gente, assim, que aplicou 3, 4 vezes seguidas pra mesma universidade, porque ignorou, de fato, os pré-requisitos delas, né, então acaba se frustrando, você começa a achar que você quer o problema, e na verdade não, na verdade a universidade tem um pré-requisito, que você não tá dentro ali, né, do que eles estão procurando, e acaba que você acaba sendo negada, mas isso não significa que outras universidades não podem te aceitar. Então, é muito bom você ver o seu perfil, o que você tem de interessante, que você pode oferecer pra aquela universidade, porque realmente é, de fato, é como se fosse um processo pra você conseguir um trabalho, sabe? Eles realmente vão analisar a sua vida inteira. Essa parte, eu vou ser sincera, eu acho muito legal. Você acaba entrando na universidade por quem você é. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de fazer, por exemplo, testes, né, provas. Pra eu conseguir entrar numa faculdade através do Enem, eu com certeza ia ter uma dificuldade enorme, mas eu sei que eu tenho um perfil interessante, sabe? Eu sou uma pessoa super criativa, eu gosto de escrever, eu gosto de falar, eu tenho uma comunidade bem grande, né, aqui no Instagram, no YouTube, tenho vários projetos, assim, que eu acho que, por exemplo, pra entrar na faculdade de comunicação, faria diferença. Na minha faculdade, se fosse pra eu entrar através de uma prova, provavelmente eu não teria entrado. Mas aí, como eles analisaram o meu perfil e puderam ver que eu tenho realmente um perfil de uma pessoa comunicadora, né, eu acabei sendo aceita de primeira. E olha que as minhas notas do ensino médio não eram das melhores, mas eu, né, fiz um portfólio bem legal lá e acabei sendo aceita pela universidade. Então é isso, primeira dica é verificar os pré-requisitos da universidade e verificar o que você tem disponível naquele momento e quais dessas universidades você teria, de fato, chance de conseguir entrar. E um outro fator também que eu acho que engloba um pouco da primeira dica que eu dei pra vocês, né, de verificar os perfis, é a nota do IELTS ou do TOEFL. Toda universidade que você for fazer aqui, tá, isso aí é um erro muito comum entre os brasileiros, né, achar que não vai precisar fazer o teste inglês, ou às vezes a universidade tem algumas que oferecem esse teste dentro da própria universidade, você não necessariamente precisa fazer, mas a grande maioria das universidades vão pedir o teste pra ver a sua proficiência no idioma antes de te chamar pra uma entrevista ou realmente de considerar o seu application. Uma boa nota em uma dessas provas vai fazer toda a diferença na hora de você for considerado pra uma vaga. Só pra vocês terem uma ideia, eu moro no Canadá desde 2015 e eu fiz dois anos de halper nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos e eu falava inglês fluentemente, sim. Achava eu, me era engano, né, porque você falar e você ouvir é muito diferente de você escrever e você ler, né, você interpretar texto e tudo mais. Eu fui lá bonitona fazer a prova de inglês pra entrar na faculdade sem estudar, né, achei, pô, já fala inglês aqui mó cara, não sei o que, não vou ter dificuldade nenhuma aqui. Gente, eu tirei uma nota péssima, eu tirei 65, pra entrar na minha universidade era 90 que eu precisava, basicamente é isso, perdi um ano, porque fiz em cima da hora, né, o teste, não vi os pré-requisitos daquela universidade, que era a Concórdia, e perdi meu dinheiro, perdi meu tempo, né, basicamente é isso. O que a gente tira dessa experiência? Que falar, só falar o idioma não é suficiente, você realmente precisa estudar a estrutura da prova que você quer fazer. Quando eu tava pensando em fazer esse vídeo, eu falei, eu sei que vai ter pessoas que vão perguntar pra si, ou você conhece alguma escola de inglês que ajuda aí na preparação, e sim, gente, eu conheço a The Green Academy, que é uma escola 100% focada, né, a te estruturar pra poder fazer essas provas, pra você poder tirar um bom score aí, pra você conseguir uma ótima vaga numa universidade legal, que você tem vontade, ou até mesmo pra quem tá buscando emprego aqui fora, é sempre bom você já ter o teste em mãos, porque acho que é uma das coisas principais aí, na hora de fazer o processo, tanto pra universidade, quanto pra entrar no trabalho, e até mesmo pra você enviar pra imigração pra provar o seu nível, né, de proficiência. Então, o que que você vai ter lá? Simulados, semanalmente. As aulas, elas são online, né, então você vai ter grupo de até 5 pessoas por aula, e a coisa que eu achei mais legal é que você vai estar em contato com outras pessoas de outras partes do mundo, e que ninguém fala português. Você vai estar, literalmente, sendo forçado a praticar o seu idioma, então eu acho que isso é um puta diferencial, assim, pra quem tem vontade de vir pra cá, porque, gente, você chega aqui, acabou o português, tá? Momento que você bota o pezinho na universidade, que você quer explicar um negócio pro professor, e você não tem as palavras, ferrou, entendeu? Então é muito importante que você tenha uma boa proficiência, que você esteja falando bem, que você esteja seguro, mas mais importante do que isso é a porta de entrada, né? E pra gente conseguir chegar aqui, a gente, de fato, precisa tirar uma boa nota em uma dessas provas, né, de proficiência. Então fica aí a dica pra vocês. Eles têm um teste gratuito que você pode fazer, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês preencherem com os dados de vocês, e também tem promoção, né, gente? Isso que não pode faltar. Todo mundo que se inscrever até o dia 20 de março vai ter 20% de desconto no primeiro mês. Então, se você tiver vontade, vá procurando aí um curso pra você fazer. Aproveita essa promoção, que tá muito boa. Além disso, eles também têm descontos pra casais. Então, se você tá vindo pra cá, junto com o seu parceiro, né, com a sua parceira, você pode entrar com ele junto, e vocês dois vão ter 20% de desconto. Então, tem várias vantagens. Eu vou deixar os links aqui com as informações deles na descrição. Eu achei a escola muito boa, eu fiz algumas aulas com eles, e eu pude ver, de fato, como é que funciona, como que são os professores. Os professores são muito gente boa, super paciente, sabe assim? E eu achei muito legal, porque na sala que eu fiz, tinha pessoas da Rússia, tinha pessoas da Austrália. Eu acabei conhecendo gente nova também. Ai, Priscila, eu super queria fazer, mas eu estou meio sem grana agora, não sei muito bem se é isso que eu quero mesmo. Não tem problema. Vou deixar também o perfil deles no Instagram. Eles estão sempre postando dicas e promoções lá no perfil, então, segue eles para você poder acompanhar esse conteúdo. E, gente, eu não sei se vocês sabem, mas esses parceiros, assim, super ajudam o canal a continuar crescendo. Então, se vocês puderem ir lá, dar um biscoito para eles, vão lá. Super me ajuda, tá? Para a gente continuar recebendo esses parceiros aqui, eu poder continuar fazendo conteúdo para vocês. Porque, assim, os vídeos do YouTube, ultimamente, só não está pagando nada. Está complicado. E agora eu vou voltar aqui, porque ainda tenho várias dicas para dar para vocês. E aí, beleza, você fez seu curso de inglês, já está bala, já está tudo 10, você está preparado, já tem todos os requisitos, só quero entrar na faculdade mesmo. O que eu faço, Priscila? Bom, o próximo passo é buscar a universidade, né? E aí, para buscar essa universidade, você vai ter que ter alguns critérios, que são, quanto eu posso investir, onde é que eu quero que seja essa universidade, né? Qual lugar do Canadá que eu quero viajar? Qual a reputação dessa escola, assim, né? Será que é uma escola boa? Será que era uma escola ruim? Essa escola me dá PGWP, que é aquele autorização para você trabalhar depois de se formar? Qual o curso que você quer fazer, né? E qual o período que você vai estudar? Se você vai conseguir trabalhar part-time, ou se é um curso que você realmente não vai conseguir trabalhar, porque é muito puxado? Todas essas coisas são coisas que vocês têm que levar em consideração e a gente só vai saber mesmo pesquisando. Não existe uma fórmula que vai funcionar para todo mundo. Eu posso explicar para vocês o porquê que eu escolhi a Concórdia. Primeiro que é uma escola que tem uma super reputação aqui em Montreal. É uma das melhores universidades na área de comunicação, então ela tem uma reputação muito boa, assim, para quem quer trabalhar com marketing, para quem quer trabalhar na área de produção de filme, para quem quer trabalhar como escritor. É realmente uma faculdade muito boa. Porém, eu sei que para estudante internacional, ela tem um preço um pouco salgado, né? Para mim, que sou residente, o preço dela é super acessível, mas para quem está vindo de fora, talvez não seja a melhor opção. Às vezes é melhor você fazer um curso menor dentro da área que você quer estudar, mas para você conseguir o seu PGWP, depois conseguir sua residência, e aí você entra na Concórdia, entendeu? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas é sempre bom levar em consideração o seu objetivo fazendo aquela faculdade, né? Se você quiser fazer só uma faculdade mesmo, você tem zero pretensão de morar no Canadá, às vezes compensa mais você fazer uma universidade um pouco mais renomada, que você vai ter um investimento maior, mas que ela vai ser reconhecida em qualquer lugar que você for. Agora, se você estiver pensando em ter uma carreira no Canadá, às vezes você pode fazer uma escola, mais ou menos, né? Para você usar ali como porta de entrada. E daí, depois que você tiver a sua residência permanente, porque daí tem vários outros processos, que são outros vídeos que eu preciso fazer, meu Deus! E depois que você pegar a sua residência, aí você faz aquela outra faculdade, que é a dos seus sonhos, que custa como residente um terço, um terço não, um sexto, do que custaria você sendo estudante internacional. Não significa que porque fulaninho fez a Universidade X, que é a melhor para você, que é a melhor na sua área, que é a que tem mais reputação, que é a que você pode pagar. Isso são coisas muito importantes de se pensar, beleza? Aí depois de escolher, né, qual universidade já fez a sua pesquisa, já tem lá, sei lá, três, quatro nomes diferentes, o que você vai precisar para fazer. Normalmente, né, como eu falei, o teste de inglês, que eu já falei várias vezes, mas é muito importante, algumas universidades vão pedir um currículo, nem todas pedem, mas a grande maioria pede, carta de intenção, que é um assunto também que vocês me perguntam bastante, que se vocês quiserem um vídeo só dando dicas para carta de intenção, deixa aqui nos comentários que eu gravo para vocês, tá bom? Posso ler também a minha carta aí para vocês. algumas escolas vão pedir uma entrevista, então, se você tiver todos os requisitos lá e eles gostarem do seu perfil, talvez você tenha que passar por esse processo, eu precisei passar por esse processo, foi super estressante, mas deu tudo certo. E a tradução do seu ensino anterior, então, se você só fez o ensino médio, você vai precisar da tradução do seu diploma do ensino médio, se você já tem faculdade, você vai precisar da tradução da sua faculdade, mas você vai precisar enviar tudo isso para a universidade, e aí, gente, é só aguardar. E uma coisa que eu acho legal citar para vocês é que o tempo de processamento varia bastante, tá? De universidade para universidade, porém, normalmente, né, a gente precisa ir de um ano inteiro, então, se você tem vontade de entrar numa universidade ano que vem, você já deveria estar preparando essa documentação agora. As faculdades aqui, o ano letivo, né, é diferente do Brasil, acho que no Brasil começa em fevereiro, a gente tem aqui a ferramenta de junho e julho, que eu posso estar falando merda porque faz muito tempo que eu não moro no Brasil, e aí, gente, tem em dezembro, né, as férias de novo. Aqui, geralmente, o ano letivo começa em setembro, né, que seria no outono. Só que para a gente entrar na universidade em outono, o prazo para a gente enviar essas aplicações, né, geralmente é março. Então, olha só, você vai aplicar no máximo até março para você começar a estudar em setembro. Aí você tem que pensar também, tem toda a questão do processamento do visto, né, será que vai dar tempo, será que não vai dar tempo. Então, eu acredito que até por isso eles colocam um pouco afastado, né, o prazo de você entrar até as aulas de fato começarem para quem está vindo de fora poder realmente ter o tempo que precisa para fazer o visto, né, fazer todo esse processo, esses trâmites se organizar. Então, tenha uma atenção em relação a isso. A hora que você estiver procurando a sua universidade, você vai lá no site, vê a data, né, a data de inscrição, quando que é a deadline, e aí você tem que aplicar antes. Geralmente, para estudante internacional, é um mês antes do estudante local. Então, se aqui, para mim, seria março, para você vai ser fevereiro, entendeu? Até fevereiro você tem que enviar suas aplicações aí para o Canadá para você começar a estudar em setembro. Outras escolas, eles aceitam, né, pessoas entrando durante o inverno, que seria no meio do ano, assim, quase a mesma coisa, você entra no meio do ano letivo. E aí, para essas pessoas, né, a aplicação seria outubro, novembro, a deadline, né, o prazo máximo, você envia, e aí você vai ter uma resposta antes de começar o ano letivo de inverno. Então, esse é só um exemplo para vocês, mas é sempre bom vocês olharem diretamente no site da universidade que vocês querem aplicar, beleza? Para vocês não terem problema, porque isso dá dor de cabeça. E a gente tem que sempre se preparar um ano antes, porque você não vai estar só enviando a sua aplicação, né, a sua matrícula, mas você vai ter que fazer uma série de testes antes do teste em inglês, tradução de documentos, sabe? E nada é garantido. Então, quanto antes você se preparar, quanto mais você se preparar, melhor. Então, é bastante trabalho mesmo, mas aí depois, gente, ser aceito na universidade é a parte mais fácil, tá? Porque não é fácil. Inscrição de universidade aqui é um processo super chato mesmo, dependendo também da onde você quer fazer, como eu expliquei, vai variar de universidade para universidade, mas no geral, é chato pra caramba. Mas aí, gente, depois ainda tem a possibilidade do seu visto ser negado. Então, assim, tem que ter paciência, tem que ter muita vontade. Se você não sabe por onde começar também, tem um link aqui na descrição onde você pode fazer uma análise de perfil gratuita. Às vezes, você está pensando que a universidade é o caminho certo pra você e você tem outras possibilidades, né? Então, façam uma análise de perfil gratuita também. E no mais, acho que é isso, né? Depois que vocês tiverem conseguido aí a vaga na universidade de vocês, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como é que é o processo pra você conseguir o visto. Então, se tiver alguma dúvida em relação ao visto também, eu vou deixar aqui na descrição. Mas eu espero que tenha ajudado vocês. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal se você está aqui há bastante tempo. Muito obrigada pelo seu apoio. Deixa o seu comentário aqui. Não esquece de dar like. Manda esse vídeo pra alguém que você sabe que tem vontade de vir pro Canadá e não sabe por onde começar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho